Vamos dar como sugestão alguns aplicativos que não podem faltar na sua Box TV ou Stick TV. Box ou Stick TV é um dispositivo que transforma sua televisão em uma Smart TV. Com ele, você pode acessar aplicativos, assistir a vídeos, navegar na internet e muito mais. Mas quais são os aplicativos essenciais para uma Box TV? Neste vídeo, vamos mostrar alguns que você poderia considerar instalar em seu aparelho. E quem vai nos falar é a nossa Chantal. Olá amigo, oi amiga, tudo bem com você? Esperamos que esteja tudo muito, muito bem. Iniciamos pelo app mais conhecido de todos, o Netflix. O Netflix é um serviço de streaming de vídeo muito popular no mundo. Oferece um catálogo vasto de filmes, séries, documentários e outros conteúdos para todos os gostos. O Netflix oferece uma variedade de conteúdos em diferentes idiomas, incluindo filmes, séries, documentários, reality shows, stand-up e comedy e muito mais. O Netflix também oferece recursos exclusivos, como a possibilidade de assistir a filmes e séries offline, criar listas de observação. Por estes motivos, achamos que é um app que não pode faltar em seu aparelho. Amazon Prime Video É outro serviço de streaming de vídeo popular. Oferece um catálogo semelhante ao da Netflix, além de alguns conteúdos exclusivos. O Amazon Prime Video oferece um catálogo semelhante ao da Netflix, com filmes, séries, documentários e outros conteúdos. O Amazon Prime Video também oferece recursos exclusivos, como a possibilidade de assistir a filmes e séries em 4K Ultra HD e HDR, além de produções originais do Amazon Studios. Este também ficaria... HBO Max Oferece uma variedade de conteúdo da HBO, incluindo filmes, séries, documentários e muito, muito mais. YouTube É o maior site de vídeos do mundo. Oferece uma variedade enorme de vídeos, incluindo filmes, séries, shows, clipes musicais, tutoriais, vídeos de humor e muito mais. Também oferece recursos exclusivos, como a possibilidade de assistir a vídeos ao vivo, criar canais e interagir com outros usuários. Disney+. Disney+, esse serviço de streaming oferece uma variedade de conteúdos da Disney, incluindo filmes, séries, documentários e muito mais. Spotify ou Deezer, esses aplicativos de streaming de música permitem que você ouça suas músicas favoritas, sejam elas baixadas ou transmitidas pela internet. Tweet, para os amantes de games, esse aplicativo de streaming de jogos permite que você assista a gamers ao vivo ou assista a vídeos gravados de jogos. Para quem gosta de canais ao vivo A Pluto TV é um serviço de streaming de televisão gratuito que oferece uma variedade de canais de TV ao vivo e conteúdo sob demanda. O serviço é propriedade da Paramount Global e está disponível em mais de 60 países. Oferece uma variedade de canais de TV ao vivo, incluindo notícias, esportes, filmes, séries, entretenimento e muito mais. Os canais são organizados em categorias, como filmes, séries, notícias, esporte, entretenimento e em crianças. Tem conteúdo sob demanda, incluindo filmes, séries, documentários e muito mais. O conteúdo sob demanda é organizado em categorias, como filmes, séries, documentários, comédia, animação e em clássicos. A Pluto TV é um serviço gratuito, mas apresenta anúncios. Os anúncios são exibidos antes, durante e depois do conteúdo. Alguns detalhes adicionais sobre a Pluto TV Canais de TV ao vivo A Pluto TV oferece mais de 250 canais de TV ao vivo, incluindo canais de notícias, esportes, filmes, séries, entretenimento. Conteúdo sob demanda A Pluto TV oferece mais de 20 mil títulos de conteúdo sob demanda, incluindo filmes, séries, documentários. Disponibilidade A Pluto TV está disponível em mais de 60 países. A Pluto TV é uma ótima opção para quem procura um serviço de streaming de televisão gratuito com uma variedade de conteúdo. O serviço oferece uma variedade de canais de TV ao vivo e conteúdo sob demanda, incluindo notícias, esportes, filmes, séries, entretenimento. A Google Play Store é uma loja de aplicativos, jogos, filmes, músicas, livros e outros conteúdos digitais para dispositivos Android. É um serviço de distribuição digital operado pelo Google. A Google Play Store foi lançada em 2008 e está disponível em mais de 190 países. O serviço oferece mais de 2,5 milhões de aplicativos, 700 mil jogos, 45 milhões de músicas, 80 milhões de livros e mais de 100 mil filmes. A Google Play Store é uma ótima maneira de encontrar e baixar aplicativos, jogos, filmes, músicas, livros e outros conteúdos digitais para seu dispositivo Android. O serviço é seguro e fácil de usar, e oferece uma variedade de conteúdo para todos os gostos. Aqui estão algumas das principais características da Google Play Store. Aplicativos A Google Play Store oferece uma variedade de aplicativos para dispositivos Android, incluindo aplicativos de entretenimento, produtividade, educação, jogos e muito mais. Jogos A Google Play Store oferece uma variedade de jogos para dispositivos Android, incluindo jogos de ação, aventura, corrida, estratégia, etc. Filmes A Google Play Store oferece uma variedade de filmes para dispositivos Android, incluindo filmes de Hollywood, Bollywood, filmes independentes. Músicas A Google Play Store oferece uma variedade de músicas para dispositivos Android, incluindo músicas de artistas populares, novos artistas. Livros A Google Play Store oferece uma variedade de livros para dispositivos Android, incluindo livros de ficção, não-ficção, romances. A Google Play Store é um serviço gratuito, mas alguns aplicativos, jogos, filmes, músicas e livros podem ser pagos. É claro que sabemos, você vai dizer, faltou esse ou aquele aplicativo, sim a lista de apps é gigante, e estas foram apenas algumas sugestões, poderíamos acrescentar. Algumas ferramentas, como o gerenciador de arquivos, ou navegadores da web, ou o Send Files do TV, que por sinal usamos muito, mas imaginem só o tamanho do vídeo. Queremos apenas informar e nunca tomar muito do seu tempo, e por este motivo vamos dizendo, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, e se gostou do conteúdo que tal, considerar se inscrever no canal, seria fantástico. Muito obrigada a todos pela companhia, um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo, Antlascar Channel, sempre com você, tchau!